Eu só posso parabenizar a EBC pela decisão de investir mais no Twitter, no Facebook, compartilhar suas experiências, seus trabalhos com os usuários das redes sociais. As últimas notícias que a gente tem é que passa de 60 milhões de pessoas o número de usuários, seja no Facebook, seja no Twitter, pessoas que gostam de informação em tempo real, que gostam mais do que receber a informação, gostam também de compartilhar, de interagir, de dar a sua opinião. Por isso, cada vez mais imprescindível estar presente no Facebook, no Twitter, nas redes sociais de maneira geral. Espero que vocês caprichem e com certeza vão ter um número muito grande de seguidores, porque as atividades da EBC são de grande interesse para o conjunto da população.